Então, quando você liga o teclado, ele vai estar nessa situação assim. E apenas liguei ele, certo? Parte dos sons, então, ficam aqui, que são esses sons aqui, né? Piano, órgão, guitarra... Aí, cada um deles que você apertou aqui, dentro dele existe... Isso aqui é como se fosse uma pasta, né? Aperto o órgão, ó, dentro do órgão aqui tem vários. Você vai indo nesse botãozinho aqui pra baixo, ele vai descendo aqui, né? Vai descendo, só que você tem que descer e apertar o Enter aqui. Aí, você entrou no outro, desce mais um. Você vai escolhendo os timbres que você quer. Acordeão, eu entrei aqui, ó. Só que entrou no primeiro acordeão. Aperta isso pra baixo, você vai descendo. Você vai achando os acordeões, tá? Mas, isso de todos eles, você vai fazendo dessa forma aí que vai funcionar legal. Esse último que tem aqui, que tá escrito Spacium User, isso aqui é pra você botar sample nele. Sample é sons que vêm de outros teclados, né? Inclusive de acordeão, de violão. Você pode copiar vários tipos de sons e botar dentro dessa pasta aqui. Eu tenho aqui instalado um sample, né? Que tem uns sons muito legais aqui, né? Eu até daqui uns dias vou disponibilizar isso pra venda também, né? Que tem aqui um acordeão muito bom. É, tem vários acordeões aqui. Enfim, né? Trompete. Ok? Então vamos pra outra parte. Então essa parte de som é isso aqui. Mas a parte do sample eu vou explicar isso outra hora com mais calma, né? Porque por enquanto não é preciso usar. Pode usar esse sistema aqui, né? Pra quem é iniciante, né? Tem que aprender uma coisa cada vez devagarinho, ok? Parte de sons, então você vai escolher aqui. Ritmos vem pra esse lado aqui. Essa parte aqui é a parte de ritmos, ó. Aqui nós temos um pop rock, né? Você vai entrar aqui. Sempre, né? Pressiona esse enter aqui. Você vai ouvir. Alto detalhe, ó. Aqui as teclas estão assim, com som. Tudo normal. Todas elas aqui, ó. Você tem que apertar esse botão aqui. Acompanhamento. Bem no cantinho aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui. Esse aqui tá escrito acom. É, né? Esse aqui você vai ligar. Deixar ele ligado. Que aí ele divide, ó. Agora você não, né? Divide as teclas, né? Aí você vai nessa parte usar acompanhamento, ó. Ok? E aqui é o mesmo sistema. Você aperta... É, que são tudo como se fossem pastas, né? Cada pasta é uma pasta de ritmo. Então, aqui que tá escrito pop rock, é lógico que vai ter ritmos voltados pra esse estilo, né? E tem balada. Você vai apertar aqui. Vai apertar no... Apertar aqui, não. No enter, né? Aqui, balada, né? Enter. Então ele vai entrar. Vai descendo. Vai descendo ele aqui. E vai subindo os outros. É bem legal, tá? É bem legal porque você escolhe aqui tudo certinho, né? Entra por essas pastas aqui, né? Já tá escrito o nome em cima. Então tu já sabe o estilo que vai ter em cada uma delas, né? Nos teclados mais antigos, eles vinham numeração de 1 a 99, a 200 e pouco, 300 e pouco. Então lá dentro tu tinha que escolher. Achar. Tu quer achar uma balada, tu vai ter que procurar, né? Aqui já tá separado por pastas. Então é melhor, né? Ok? Aqui tem o lado A, B, C e D. Cada ritmo, né? Ele tem... Esse ritmo, por exemplo, aqui, ó. Segunda pra cá, ó. Ele vai diminuindo. Ele faz uma... A música, geralmente, ela começa lenta e depois ela aumenta, né? Então ela vai... Aí você vai trabalhando com esse sistema aqui. São coisas simples, mas pra quem é iniciante, quem tá começando, quem comprou um teclado, principalmente quem não tem noção de nada, às vezes, né? São umas dicas que vai ser muito útil, né? Essa parte do song aqui é pra tocar. Músicas, né? Mídia, né? No teclado. Mas isso é uma outra história que fica pra depois. Qualquer coisa... Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelo nosso WhatsApp, né? Que a gente sempre deixa na descrição do vídeo. Pode postar a tua pergunta aí que a gente responde, tá? O que mais que temos aqui? Transpose. O que é o transpose? Quando você canta uma música... Você sabe tocar a música em Dó. Mas você quer que ela seja em Dó sustenido. E aí, como é que você vai fazer? Você vai apertar uma vez aqui, ó. Ele alterou pra 1. Não sei se dá pra ver aqui. Mas ele foi pra 1. Então ele subiu... Aqui tem Dó. Ele subiu meio tom. Então se você tem dificuldade em tocar notas em sustenido ou bemol, né? Você sobe e você usa o transpose, né? Você sobe meio tom. Sobe quantos tom você quiser, ó. Vai subindo ele e descendo. Tanto acima como abaixo também, ó. Aqui tá no normal. É. É um sistema que é justamente pra usar dessa forma. Quem tem dificuldade em tocar em outros tom pode trabalhar com o transpose, tá? O que mais nós temos aqui? É uma... Sobre esse banco de memória. Pra que que serve esse banco de memória? Isso aqui, quando você tiver... Você quer... Tá tocando uma música. E a música, ela troca muito rápido de sons, né? Você tá tocando com um trompete aqui. Aí você quer mudar pra um acordeão. Ó. Esquerda. Tem um outro som. Aqui. Esses sons estão gravados porque eu gravei aqui, tá? Mas você pode fazer a sua seleção. Você pode gravar o som que você quer, né? Por exemplo aqui, ó. Eu quero nesse número 3 aqui, eu quero botar um órgão. Como é que eu vou fazer pra colocar? É... Eu vou pegar aqui. O órgão. É. Eu gostei. Ah, gostei desse aqui. Quero botar ele aqui. Eu vou apertar esse botão memória aqui, né? E vou segurar ele pressionado e vou apertar o botão 3. Pronto. Ele já memorizou aqui. Agora eu vou pro 4, eu tenho um acordeão. Volto pro 5. Tá lá. O órgão. Se você quiser, ah, não gostei do órgão, quero botar outro aqui. Você faz a mesma coisa. Você escolhe o som que você quer, segura pressionado e grava em cima dele. Que ele vai sumir aqui. Ele vai entrar o novo que você colocou. É dessa forma que funciona os bancos de memória. Depois existe... É... Eu vou fazer isso em outra videoaula porque é uma coisa mais complexa, né? É... Mostrando pra você ir pra pasta. Porque aqui nós estamos no banco 1, né? A gente pode ir pro banco 2, banco 3, 4. Cada... Indo pro banco 2, você tem mais 8 bancos disponíveis pra gravar mais 8 instrumentos. Você vai pro banco 3, você tem mais 8. E vai indo. Você vai montando teus bancos quantos... Eu não sei o limite disso, mas tem muito, tá? Tem muito pra você fazer aqui. Então, pra você saber pra que que serve. Mas eu vou fazer em outra videoaula. Uma... Uma aula mais complexa explicando só a parte de bancos de memória. Ok? É... Funções, funções. Aqui são a programação dele que vai ter pra você gravar ritmo. Mas aí são tudo partes específicas, né? Que cada... Cada um tem o seu... Você vai mostrar tudo. São muita coisa pra fazer, né? É... Essa parte aqui de balanço. Isso aqui é pra você botar volume separado. Ah, a bateria tá muito alta. Você vai... Você vai mexer na parte da configuração do ritmo, né? E também do som. Se as teclas estiverem com o som mais alto do que o ritmo, você pode vir aqui nessa página mixer. Né? Mixer que tá escrito aqui. E aí você vai mexer aqui, ó. Aqui tem R1 e R2, tá? Então, no caso... Esse órgão, ele tá meio alto, ó. Ele tá no R1. Que é esse aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou... Vou segurar ele apertado aqui no... No 6, aqui pra baixo, ó. Ó, ele baixou, ó. Certo? E se quiser erguer. E aqui ele tá escrito Style, né? Esse é o volume do ritmo. Então, você pode erguer ele mais pra cima. Você ergue pra baixo, você abaixa. Você pode fazer também pra baixar o ritmo. Ou erguer o volume do ritmo, né? É bem legal, porque às vezes acontece isso, né? O volume tá mais alto de um lado do que o outro. Então, você controla por aqui, né? Aí depois tem um esquema que você grava. Pode gravar o ritmo aqui junto com a melodia aqui. Com o timbre, você pode gravar o ritmo também, né? Dá pra fazer... É, pra ficar já salvo no volume que você deixou aqui. Ok. Esse botão Easy, que tá aqui, é sempre pra você sair de toda a programação. Você mexeu aqui, mexeu aqui. E você quer... Ah, como é que eu volto lá no início? Muitos pegam e... Vem aqui e desligam o teclado, né? E não é aconselhável. Então, você aperta nesse botão aqui, Easy, até ele voltar à tela inicial de novo. Ok? Então, quando você receber o teu... Se você tiver o... O pendrive, né? Com os ritmos. Você... O que você vai fazer pra usar os ritmos? Você vai entrar aqui nesse botão que diz User Spence, né? Nesse botão aqui. Aperta ele. É... Aí... No meu caso aqui, já entrou direto nos ritmos, né? Mas... Ele tem três... Três partes aqui em cima. O que diz... Preset, User e USB, tá? Então, você vai no USB. Então, você vai por essa setinha aqui, né? Você vai indo pro lado. USB e a BandK. Chegou na parte de... USB, né? Aqui vai estar os ritmos. Nesse campo vai aparecer os ritmos que... Todos os ritmos que estão no pendrive, né? Se ele tiver solto no pendrive, ele vai vir, já aparecer conforme está o meu aqui. Aparece os nomes dos ritmos aqui. Se tiver dentro de uma pasta, aí você tem que entrar naquela pasta. Você vai subir, né? Vai trabalhar nesse aqui, pra cima, pra baixo. Chegar naquela pasta que você quer e vai entrar. E se o ritmo tiver que nem estar aqui, aparecer no nome dele, isso é a mesma coisa. Você vai naquele ritmo que você quer. O Guarânia tá aqui, ó. Eu vou apertar Enter. Ele vai entrar a Guarânia. Ok? Vou descer aqui e tem a marcha. Vou apertar aqui. No Enter. E assim por diante. Esses são os ritmos que estão no pendrive. Você pode passar os ritmos no pendrive pra memória dele também, né? Pode passar pra memória. E os ritmos vão ficar na memória aqui, que daí vai ficar nessa opção aqui. Aqui é onde a gente entrou no mesmo lugar, né? Você vai apertar esse aqui. Esse Spence User. Aí você vem na setinha aqui do lado, né? Onde tava escrito User. Então aqui estão os ritmos. Eu já tenho eles na memória. Vários ritmos na memória. Então é só você apertar aqui, ó. É bem simples, né? Você aperta aqui e vai entrar nos ritmos da memória dele. Ok? Pra passar do pendrive pra memória também, eu tenho um vídeo aula, né? Mostrando como você faz pra passar isso também. Tem em outro lugar do nosso canal. Aí tem outro vídeo mostrando. Você entra aí no canal, dá uma procurada, você vai encontrar. Ok? Então é mais ou menos isso. Isso aqui, pra que serve isso aqui? Quando você entrar numa função... Dizemos assim, eu quero botar o tempo. Esse aqui é o tempo dele, mais rápido e mais lento, ó. Você apertou no tempo. Tá aqui 156. Ah, eu quero alterar esse tempo. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai só apertar ali e vai girar. Aqui é menos, aqui é mais. Isso serve pra todas as funções que você fazer, tá? Transpose também, você vai aqui. Você pode botar mais e menos. Você pode mexer por essa parte aqui. Ele serve de... Porque é um acesso mais rápido. Quando você tem que fazer o tempo. Por exemplo, você tem que trocar o tempo. Você aperta aqui, você gira ele. Aqui ele vai rapidinho, ó. E se for ficar apertando aqui, ele demora muito, né? Então, aqui é um acesso mais rápido. Por isso que você usa isso. Serve pra muitas funções. Ok? Essa opção de oitavas aqui. Eu vou mostrar como é que funciona. Aqui no cantinho. Esse aqui, você... Digamos que o teu... Esse órgão tá muito... Muito grave. Você quer mais agudo. Você só pressiona aqui. Ó. Ele fica mais agudo. E voltando pra cá, no menos. Ele vai ficar mais grave. Tá? Mais agudo. E mais grave. Ok? Então, mais uma função aqui. Que tem esses dois botões aqui, né? Isso aqui faz uma função trêmulo aqui, né? E esse botão aqui. E essa rodinha aqui, né? Ele faz isso aqui, ó. Aí tu mexe aí como tu quiser, né? É legal. Isso aqui é bem legal. Isso vem pra guitarra, né? Se usa bastante, né? Trombone também se usa. É, aí você usa, né? Pra várias finalidades. Esse botão aqui, ele deixa o som... É... Claro que você vai testar, né? Mas dá um... Tipo um agudo nele, né? Aqui ele fica mais com um reverb junto, né? Ó. É bom que é um botão de acesso rápido. Digamos que tu tá tocando e teu trompete tá muito seco, ó. Aí tu tá achando ele muito seco. Aí você bota ele aqui. Né? No caso aqui eu deixo no meio, no meu, né? Mas às vezes, né? Depende do som você precisa alterar. É um acesso rápido. Você pode fazer isso por outro caminho também, né? E deixar gravado já, né? Mas, digamos, tu tá tocando e no local você quer um pouquinho mais de reverb. Ou deixar ele mais seco. Aí você mexe na unha. Em tempo real você pode fazer isso. Ok? É... Bom, eu já falei um pouco de tudo. Como é que funciona aqui, né? É... E qualquer dúvida que você tiver, vocês podem ir mandando. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, né? Quem quiser adquirir ritmos pra teclado. Quem quiser... É... Eu vou estar fazendo agora... É... Vendendo sample também, né? Não tá ainda preparado, mas daqui a pouquinho vai tá pronto, né? Aí eu vou explicar o esquema do sample também. É... Ritmos sampleados. Tem uma qualidade ótima, né? E... Porque o ritmo sampleado, existe o sample que você faz interno no teclado. Você faz um tipo de sample nele mesmo. Você troca as baterias, né? E existe o sample que vem de outros teclados, né? É... É... Digamos, de um Korg, de um Roland, baterias ótimas, de ótimas qualidades, né? E você pode instalar nesse teclado e tocar com uma perfeição excelente, né? E aí você precisa instalar, por isso que ele tem disponível, esse teclado tem disponível, o sistema aqui do expansão aqui, né? Que é pra você instalar os timbres de outros instrumentos. E aí você pode trocar. No ritmo, você pode trocar a bateria, trocar o contrabaixo, trocar a guitarra, pegar tudo de ótima qualidade. E o ritmo, com certeza, vai ficar como se fosse uma banda ao vivo tocando, muito ótimo mesmo. Mas eu tô ainda instalando, preparando esse sample pra disponibilizar ele pra venda. Mas os ritmos, em geral, que você queira adquirir, você pode adquirir com a gente, tranquilo, que a gente tem os pacotes prontos, né? Tudo ok. Ok, gente? Então foi isso. Uma dica aí desse teclado aí pra quem quiser. Com certeza vai servir pra muita gente, né? Quem tem dúvidas, né? Pode... Vai poder assistir esse vídeo e tirar várias dúvidas sobre pra que serve isso, pra que serve aquilo, né? Isso é um conhecimento básico, geral, que tem muita coisa nesse teclado, né? Tem muita coisa pra aprender. Mas dá pra ter uma noção, assim, né? Um geral, assim, dele. Ok? Qualquer coisa aí, a gente está à disposição pra... Se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo. Ok? Um abraço aí a todos e até a próxima videoaula.